Aumento da transmissão do novo coronavírus no país, músicos promovem shows por meio de lives pela internet. Uma ótima opção para sair do tédio e se desligar de tantas notícias negativas. Agora você está ao vivo, muito bem, boa tarde, sejam bem-vindos. Em tempos de Covid-19, a cidade de Caxias está deserta. Em casa, os caxienses tentam evitar a disseminação do vírus. Como a audiência modificou seus hábitos, agora ela está online. E para aproveitar esse público, os músicos caxienses começaram a fazer lives para divulgarem seus trabalhos. É o que está fazendo o cantor caxiense Johnny Casanova, que aposta na música popular brasileira. Com o histórico de uso das redes sociais para divulgar seus trabalhos, a banda Cassino Quebec também tem feito lives para continuar a atuação musical em tempos de prevenção. Essa é uma iniciativa que vários artistas do mundo todo têm tomado nesse momento de isolamento para a prevenção da disseminação do coronavírus. E que a gente sabe que é muito doloroso para algumas pessoas, que deixam de ver pessoas que elas gostam. A gente acredita no poder positivo e benéfico da música, da poesia e da arte. E usa essa ferramenta que é a internet para entregar para essas pessoas o melhor que nós temos, que é a nossa arte. Já o cantor caxiense Carloman Rocha resolveu fazer uma composição pedindo para que os caxienses fiquem em casa. A música já está sendo compartilhada nas redes sociais. A música contribui com o processo de conscientização dos caxienses, para que as medidas de segurança contra a Covid-19 sejam efetivamente cumpridas, que prevê o isolamento social. Eu escrevi esta canção para contribuir com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, para que as pessoas fiquem em casa e se protejam do Covid-19, o coronavírus, e proteja também as pessoas mais vulneráveis a essa terrível doença. Ficar em casa é bom Ficar em casa é muito bom É, eu sei lá fora é bom Mas não agora É, eu sei lá fora é bom Obrigado.